Se você quer se esconder, tá precisando fazer melhor que isso. Eu só precisei seguir a fumaça. Me deixe em paz. É o quê? Me deixa em paz. Eu não entendi. Você disse me mexeu demais? Eu cresci. Me deixe em paz. Uau, eu já vi mudas bem bravas antigamente, mas a sua merece o prêmio. Mudas? A muda, escamas de pedras super dolorosas, arrotos de fogo, mudanças de volume e incontroláveis. Faz tudo parte do crescimento de um dragão. Se deu bem. Opa, foi mal. Não, não, não. Da última vez que eu cresci, eu virei um monstro gigante ganancioso. Ganância em duas grandesas. São duas coisas diferentes. A muda é super normal. Todo dragão passa por isso. Logo você vai sair por aí e viver por conta própria. Por que eu faria isso? Você por acaso viveu com pôneis a sua vida inteira? É. Ah, ah tá. Na terra dos dragões, os países que estão na muda expulsam eles de casa depois do primeiro escândalo. Quê? Por quê? Ah, é biológico, eu acho. Nós chamamos de efeito muda. Isso porque eu ainda nem te contei sobre o fedor. Fedor? Eca. Pois é. Sabe, eu amo meu irmão e tal. Mas foi só uma cheirada que eu tava tipo, tchau. Falando nisso... Peraí, esse efeito afeta pôneis também? A Twilight me pediu pra sair do castelo. Se ela me chutar de casa, onde é que eu vou morar? Eu sou jovem demais pra crescer. Garanto que você vai achar... Uma ótima pilha de joias pra proteger ou uma vila pra aterrorizar. Se bem que agora que os dragões e os pôneis são amigos, eu acho que isso não vai rolar. Então, ninguém vai querer ficar perto de mim? Ah, não te contei? O fedor da muda é como um ímã pra predadores, minhocas gigantes e drás de rocas. Dragões têm medo de gente roca? R.O.C.A.S. Rocas. São aves de rapina enormes que podem esvagar um dragão com muda igual uma latinha. Então a Twilight vai me chutar pra fora de casa, as unicas criaturas que não me acham no jeito que querem me comer? Na boa, não escutei nada. Twilight vai me chutar pra fora de casa, as unicas criaturas que não me acham no jeito que querem me comer? Parabéns! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho